Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma excelente noite! Quem vos fala aqui é o Carlos, passando, pessoal, para deixar mais um vídeo de análise de probabilidades para o próximo pregão, caso você venha operar no dia de amanhã, dia 10 de maio de 2023. Você vai ter aí uma análise de probabilidades a mais para que você possa retirar algum aproveito, beleza? Tranquilo! Então, vamos lá! O vídeo não ficar tão longo para você que está chegando agora. Se inscreva no canal, deixe aquele like para dar aquela fortalecida e vamos para cima, pessoal, porque tem como. Tudo dentro da sua realidade, dentro de uma meta, dentro de uma disciplina, tá bom? Você consegue atingir seus objetivos. Lembrando que na descrição dos vídeos sempre tem o nosso link do Telegram, do WhatsApp, Instagram. Se você, caso queira participar, é só entrar lá nos grupos, participar conosco, tá bom? E se você quiser realmente fazer parte do meu time, na minha sala VIP, é só chamar no privado e a gente vai ver a melhor forma para você participar aqui do Rumo à Consistência. Show! Então, vamos fazer um mapeamento aqui, pessoal, do índice máxima, mínima, região de 50%. Para você que acompanhou o vídeo ontem e você viu nossa análise aí, eu não vou falar nada, tá, pessoal? De, ah, porque depois que comprei aqui, fui para ali, não. O gráfico já está feito. A gente só faz aí análise de probabilidade futuro, que é o que quase a maioria aí não consegue, ter a leitura do price section aí, de uma forma simples e objetiva. Beleza? Agora, para falar que comprou aqui em cima da mínima, veio até aqui, isso aí tem um montão. E como eu sempre falo, vejo o vídeo de ontem e faço o replay hoje e ver o que aconteceu. Em cima da mínima, olha o preço onde foi. Coisa linda, tá, pessoal? Vamos lá. Tanto o índice quanto o dólar, vamos fazer o nosso mapeamento. Então, já está aqui no índice a tela preta, máxima, mínima, região de 50%. Tanto faz de cima para baixo, de baixo para cima, tá, pessoal? Ó, 50%. Amanhã, antes de o mercado abrir, você vem aqui em ferramentas, previsão do ajuste, 108, 707. Tá lá o ajuste, não está interessante, tá, pessoal? Então, já tem aí, máxima, mínima, região de 50% e o ajuste, beleza? Essa consolidação do caixote eu vou tirar, que foi de ontem. E eu vou fazer a mesma coisa no dólar. Vou pegar, máxima, mínima, região de 50%. Se você quiser certinho, as regiões, é só parar o mouse aí em cima do Kendo que você achar que é a máxima. E colocar ali a sua linha, beleza? Beleza? Vou pegar uma outra linha aqui, embora essa aqui esteja perto, ó. A máxima do dólar, 5,060. 5,060. A cor, eu uso verde. Limão, espessura 2. Ah, mas vai ficar uma pertinho da outra? Vai, que aí você sabe que tem uma outra resistência logo em seguida. Beleza? A mínima aí está no 4,995. Vou pegar a Fibo. Vou marcar a região ali do meio, a linha amarela. E o ajuste, mesma coisa. Amanhã, antes de o mercado abrir, ferramentas, previsão do ajuste. 5,019. 5,019. 5,019,46. Beleza? Tranquilo. O restante, eu vou apagar tudo, tá, pessoal? Isso aqui foi lá do diário do vídeo de ontem. Vou eliminar isso aqui tudo. Vou para a visão macro, tá, pessoal? Vou para a visão macro. E é o tempo maior dos dois ativos, o diário. Tanto do índice quanto do dólar. E agora vamos analisar o gráfico. Preço abriu acima da LT do diário, deu uns pontinhos na compra, bateu aqui na máxima deste quendo, voltou para baixo de novo da LT. Se amanhã ele perder o fundo, ele vem testar esses outros fundos aqui, ó. Tem três fundos aqui. Um, dois, três. Ok? Anota aí, ó. Se ele quer vir para baixo, é só perder a mínima. Que ele vem testar essa próxima mínima, ou essa, ou essa. A gente está falando de um W aqui no movimento, tá, pessoal? Pensei que ia acontecer já hoje, pelo fato de ele ter aberto aqui em cima da LT, que é essa perna 1, fundo, 2, 3, fundo duplo, e depois a perna 4 do W. Vamos ver como ele voltou hoje para cá. É bem provável que ele tente, então, aí, buscar novamente essa região de fundo, tá? Para fazer o fundo duplo e depois, quem sabe, romper essa LT com força, agressão e volume. E, assim, está rompendo aí essas regiões, fazendo o W. O índice, a gente tinha visto isso aqui ontem, ó. A probabilidade desse ombro, cabeça, ombro, por ele ter deixado esse kendo aqui do G, tá, pessoal? De indecisão. E eu falei, se ele abrisse perdendo a mínima, perdendo a mínima, ele poderia fazer uma correção aí, ó. Deste movimento, né? Onde eu engrossei aqui esses dois pontos, ó. De 50% desta perna aqui, ó. Perna 1, pullback. Como ele deixou um kendo em decisão, se ele quisesse vir para baixo, era só perder a mínima. Mas ele abriu aí em cima da mínima e foi buscar a máxima. Beleza? Então, descarta essa possibilidade aqui. Vou apagar esses movimentos. Lembrando que a gente trabalha com análise de probabilidades, tá, pessoal? Abriu numa região em cima da mínima, a gente sabe que é compra. E o preço foi lá buscar máxima. Pronto. O que o preço quer fazer, então? Vamos ficar de olho se ele romper a máxima amanhã, né? Se ele abrir aí no ajuste rompendo a máxima, o alvo dele é esse topinho aqui, ó. Aí, nesse topinho, a gente vai ver o que ele quer fazer. Se ele quer fazer um topo duplo, para fazer correção, ou simplesmente renovar e vir buscar o próximo. Beleza? É porque, nesse caso aqui, ele está deixando uma LT, ó. Uma LT subindo. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. E se ele não abrir renovando a máxima? Ele pode considerar isso aqui um topo duplo, tá, pessoal? Quase triplo, ó. E ele pode ficar aqui embaixo mesmo, buscando a correção aí de 50% deste quendo aqui, ó. Tá? Do mapeamento. Somente isso, nada além disso. Volto por dois minutos. Aí sim, vamos imaginar aqui o que pode ocorrer no pregão amanhã. dia 10 de maio de 2023. Vou começar com o dólar. Tô vendo esse movimento macro aqui, tá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco dias. Ó, teria um ombro cabeça-ombro invertido, ó. Ok? Beleza. Posso pegar uma LT aqui dessa mínima. Posso colocar aqui da cor fússia, espessura 3. Esse movimento dessa LT aqui é lá do diário. Vou tirar ele aqui do momento, tá? Do dois minutos. Posso pegar uma LT descendo nessa região. Posso pegar, ó, uma outra LT aqui da máxima do dia. Caindo aqui, bem dizendo, fechamento ali. Posso. Esse eu vou colocar a espessura 3 na cor fússia. Beleza? Beleza. E agora vamos pra probabilidades, tá, pessoal? Preço tá acima da mínima, abaixo dos 50, próximo do ajuste. Qualquer lugar que o preço abrir perdendo esta LT, ele vem testar a mínima. Abaixo da mínima, só venda. Se ele abre já com gap em cima da mínima, a gente vai esperar ele fazer o reteste nessas LTs aqui, ó. Acima dessas LTs, ó, é só compra pra buscar os 50. Se ele abrir embaixo dos 50, ele vem aqui no ajuste e testar LT aí pra deixar um fundo mais alto pra depois subir. Tem que ficar de olho. Acima dos 50 é só compra. Abaixo da máxima tem uma venda. Beleza? De correção. Acima da máxima já tem duas resistências aqui logo em seguida e mais duas logo um pouquinho acima, ó. E o gap já ficaria grande, tá, pessoal? Então, cautela, tá? No dólar aí. Deixa eu ver quantos pontos teria daqui até lá. 62. 67. Redondar pra 70 pontos. Eu vou desenhar esse oco aqui, tá, pessoal? Ó. Vou deixar desenhado aqui na tela. Só pra você, caso ocorra, a gente vai saber o que a gente fez no vídeo de hoje. Tá? Vamos ver aí, ganhar a máxima dessa LT, se ele romper aqui essa LT, que pode considerar também um W, um pouquinho mais alto. Caso ele queira vir, é só completar esse movimento. Dá mais ou menos 67 pontos. Ok? Posso pegar uma LT da mínima, subindo aqui nesse fundo da 237. Eu vou pôr da cor azul. Espessura eu vou deixar a 3. Se o preço abrir, perdendo essa LT, ele vem buscar fundos, que é esse, depois esse, depois 50%, tá, pessoal? Agora, se o preço abre em cima desta LT, acima do ajuste, ele vai testar o topo. Se ele não fizer o topo duplo, beleza? Deixar o fundo por aqui, assim, ó. Acima da máxima, é só compra. Ok? Abaixo de 50% é só venda. Em cima da mínima é compra. E abaixo da mínima é só venda. Só que aí já ficaria um gap grande aqui, ó. Pra ele fazer correção, tá, pessoal? Prioridade nesse momento aqui, são esses movimentos, ó. Abaixo da LT azul, uma vendinha, pra buscar 50%. Acima da LT aí, só compra pra romper a máxima do dia e comprar de novo. Olhando pra trás, procurando próximos alvos. Beleza? Somente isso. E nada além disso. Se você for operar amanhã, só ter paciência, esperar o movimento do mercado dentro daquilo que tu tem como operacional. Vai executar aí com confiança, sabendo o que tá fazendo. E vamos pra cima, pessoal. Não esqueça de dar aquele like, dar aquela moral. Se inscreva no canal. Que amanhã venha ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de ganho. Fiquem todos com Deus.